Música Olá, cá estamos nós, desta vez na taluca de Bicholi. Bicholi fica mesmo no extremo norte de Goa, encaixado entre as talucas de Pernet, Bardês, Tissuari, Pondá e Sateri. Se quiser visitar algumas destas talucas, pode visitar o website RTP, que deve estar agora a passar aqui por baixo de mim. Vamos começar a nossa viagem no lago de Meia. Equipa! Música 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 Bem, pedalar não é nada fácil. No caminho para Meia, encontramos uma fonte, mandada reconstruir pelo ponto de Meia, em 1927. Música Segundo o dudo de falar, ainda hoje é largamente utilizada pela população da aldeia. Música A história das sete irmãs e do seu único irmão, Ketoba, é muito conhecida em grande. Música 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 Nem todos os irmãos ficaram em Bicholi. Música 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 Em Bicholim, assim como em outras talucas que já visitamos, encontramos caves. Música 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 está ligado à cultura budista. Lama significa Deus nesta cultura. Outro conjunto de cavos em Bicholim são as cavas de Pandava, onde se encontram cinco lingames representativas dos cinco irmãos. E há uma sala, que é Draupadi, que é a sala, a sala, a sala, a sala, a sala, a sala. Quando os pandava estavam em um vas, eles estavam roando, ou fazendo parikram, por toda a terra. Naquela época, eles estavam aqui, e em uma noite, eles fizeram as lingas. Isso é mitologicamente o que diz. Arvalé, no distrito de Valcói, tem uma das cascatas mais bonitas do ar. Com 21 metros de altura, encantam qualquer um. E também ela tem uma lenda para nos contar. At first, eles falavam do outro lado. Você pode ver essa rock. Algum anos atrás, a água estava caindo do outro lado. E a Pandava estava derrotando a água, que é o Gada. Então, a Kunda é conhecida. O que a água cai, é conhecida como Bheema Kunda. Bheema criou essa Kunda por caer o Gada. Essa é a história, mitologicamente. E para o uso da gente, o benefício da gente, Bheema diverted a água. Quando Kaurava, Pandava, Yuddha, became, you know, some centuries back, as Kurukshetra. E quando a brother killed, his self-brother, Pandava killed Kaurava, so, then, they went to God and asked him, what we can do? Prashtita Detti. We have killed our own brother, you know. So, what we can do? So, God told them, you do Parikrama all over the earth. Understood? And you have to immerse your weapons. Understood? You have to immerse them. Wherever you see water, you know, you immerse those weapons. And like that, you have to do Parikrama and when those weapons will be dissolved in water, you know, that time, you are forgiven. You are forgiven. You are, these things have been finished. And like that, Pandava, while doing Parikrama, they came here. And their weapons were, when they immersed here, you know, they were dissolved here. So, this is the holy place. Understood? That is the mythological importance for this place. Thank you. Bichalim, segundo os registros históricos, era conhecido como Baat Gram, que significa 32 aldeias. Em Konkani, Bichalim. Nicarga tú, Yeah. compress aromacombani es verdadero conよね. A gente tem que iria aqui, porque não tem que iria aqui. O que é isso? O Ford, que já não existe, encontrava-se onde hoje é a Esquadra da Polícia. Ao chegar lá, perguntámos se ainda era possível ver parte das muralhas, mas nada resta. Por este Ford passaram muitos soberanos. Primeiro, era controlada por Shivaji. E mais tarde, passou para as mãos dos bons celés da São Antoari. Música 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 A Mesquita de Surlatar é a 27ª Mesquita, que se diz ter sido construída por Ismael Adil Shah. Música Música Os arcos da Mesquita são igualmente típicos da arquitetura islâmica. Música 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 O templo de Sabta Kotechoar não esteve sempre em Narvém. A primeira casa, por assim dizer, foi em Divar. Música Então, era a divindade pertencente à dinastia Kadamba. Mais tarde, foi destruída pelos muçulmanos e reconstruída no século XV por Mahadav, ministro da dinastia dos Vijayanagar. Música Foi transferida para Narvém no século XVI e mais tarde, em 1668, Shivaji mandou reconstruir o templo. Música Reza a lenda que, um dia, sete sábios se encontraram para rezar ao Lord Shiva, num local onde cinco rios desaguavam no mar. Música Aqui, rezaram durante setenta milhões de anos, ao fim do qual o Lord Shiva apareceu. Música Reencarnou-se na divindade, hoje conhecida como Lord Sabta Kotechoar. Sabta Set Kotechoar, o Senhor dos Milhões. Música Música E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio. Estamos aqui num cimo de um monte, de onde podemos ver todo o concelho de Bicholim, numa estrutura conhecida como Namazgar. Reza a lenda que Akbar, filho de Orangzeb, revoltou-se contra o pai e foi Sambadji que lhe deu exílio aqui em Goa. Durante a sua estadia, ele construiu esta estrutura. Hoje, pouco conhecida, infelizmente, mas que tem uma vista linda ao final do dia. Bem, mas está na hora de nos despedir. Mas eu cá estarei consigo daqui a quinze dias para mais um contacto do outro. Música 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 Música